A gente fala agora de Natal mais uma vez aqui no Bahia Meio Dia. Muita gente deve estar na cozinha uma hora dessa preparando a ceia de hoje à noite pra reunir os parentes, trocar presentes, enfim, dividir esse momento especial com a família. Isso é claro, não é verdade. É verdade sim, Sodaque. Mas e quem não tem condições de fazer uma ceia de Natal em casa, hein? Pensando nessas pessoas, está sendo realizada aqui em Salvador? Uma ação solidária muito bacana. Quer saber qual é? Vamos então ao vivo à Cidade da Luz, que é uma instituição social que fica em Pituaçu. E quem está por lá? Juliana Cavalcante. Olha só, Jéssica, Sodaque, você que está assistindo ao Bahia Meio Dia, que exemplo maravilhoso. Pelo menos 30 voluntários estão oferecendo uma ceia de Natal na hora do almoço pra pelo menos 250 pessoas. São pessoas que talvez nem pensassem em ter essa ceia de Natal hoje, nesse dia tão especial. Aqui ao meu lado, a Rosângela Teixeira, ela que é a coordenadora desses voluntários. Rosângela, quem são essas pessoas que estão aqui hoje? Boa tarde. Boa tarde. A Cidade da Luz, já há 15 anos, tem a tradição de fazer a ceia de Natal pra pessoas que elas já assistem durante todo o ano. São portadores de rancenias e de albinismo, e pessoas também que são assistidas pela questão da vulnerabilidade social. Esse é o nosso papel. Como diz o nosso orientador espiritual, a coisa é fazer o bem. E nós queremos realmente fazer o bem pra essas pessoas que muitas vezes não tem como fazer em casa, né? Uma ceia. E aqui elas recebem aqueles alimentos da época, recebem uma cesta com produtos de Natal. Todos recebem uma lembrancinha e recriação pra todo mundo, né? E olha só, eu já fiquei sabendo que o cardápio é maravilhoso, viu? Tem purê de batata, tem ave, tem marisco, tem pra todos os gostos. É, tudo que a gente serve na casa da gente. Nosso pensamento na Cidade da Luz, sob a orientação do nosso companheiro José Medrado, é que assim, seja uma festa de família, como é a festa de Natal. E essa é uma festa de família. Com certeza tá certo, Rosângela Teixeira. Aí, ó, boa ação no Natal, tem tudo a ver, né? Saudar aqui, Jéssica. Natal tem tudo a ver com solidariedade. Obrigado, Juliana. E a gente volta a falar da nossa ceia solidária que tá acontecendo lá na Cidade da Luz, no bairro de Peituaçu, aqui em Salvador. Juliana. Olha só, só dá aqui a animação desse pessoal aqui. Enquanto o almoço, né, a ceia, nesse horário de almoço não é servido, o pessoal tá dançando aqui com o recreador, adultos, crianças, todo mundo curtindo essa verdadeira festa que se transformou, essa ceia de Natal. E enquanto isso, tem mais gente aqui, ó, dá tchau, todo mundo aí, Bahia Meio Dia ao Vivo, todo mundo esperando o almoço ter servido. Inclusive, a Maria Helena, que tá toda animada, né, Maria Helena? É isso. Há quatro anos você participa dessa festa, o que que significa essa ceia pra você? Essa festa significa união, unir as famílias. É, 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 como eu participo, há quatro anos que eu participo dessa festa, a Cidade da Luz, ela trouxe essa, essa energia das dez famílias de estar junto. Pela primeira vez, meu pai tá aqui. Cadê seu pai? O seu pai, ele tá ali, em pézinho ali, ó, prestando atenção em tudo, Natal? Prestando atenção em tudo. Então, pra mim, isso, isso me deixa feliz. O papel que a Cidade da Luz faz, reunindo nós, pessoas com deficiência, nós, principalmente nós, albinos, que precisamos dessa integração entre as famílias, então, pra nós, é importante. É um verdadeiro Feliz Natal. É um Feliz Natal. Principalmente porque ele já tem essa parceria com a nossa associação, que é a Pau, que é a Associação da Pessoa Comunista da Bahia, e o Pino, às vezes, fica no seu lugar, trancado, escondido. Então, ela trouxe isso, essa energia pra nós. A gente consegue sentir. Maria Helena, obrigado. Feliz Natal pra você. Continue dançando, que tava toda animada, viu? Só daqui. Eu vou aproveitar a festa também. Um Feliz Natal a todos. Tá certo. Feliz Natal, Juliana. Pra todo mundo aí.